Olá, começa agora mais uma Na Calinha Entrevista aqui pela Altv e também pela nossa TV Guarulhos. Hoje é quarta-feira de cinzas, espero que vocês tenham aproveitado o carnaval com muita tranquilidade, paz, saúde e disposição porque afinal de contas o ano começa agora, sempre que acaba o carnaval. E eu volto esta semana trazendo uma pessoa que é muito especial pra mim, além de ser uma grande profissional, é um ser humano incrível, é minha amiga, eu conheço faz uns 20 e poucos anos, né, pra não entregar a nossa idade porque a gente é novinha aí, nascemos em 1980 alguma coisa. Ela é jornalista, tem experiência ampla em TV, claro, trabalhou com o pai durante muito tempo, ainda trabalha com o pai, mas enveredou agora e de repente pra outro lado, virou terapeuta. E em junho vai lançar um livro sobre relacionamentos. Eu estou recebendo a jornalista, minha amiga, apresentadora de TV e terapeuta Nancy Gil. Oi Nancy! Nasci em 1980, né? 82, né? Ah, eu sou mais nova do que você, um pouquinho assim, mas eu queria começar do início, muita gente conhece a Nancy já da época de jurada, do Raul Gil, mas vamos começar da infância, né? Nossa, tem certeza, isso eu só falo com o meu terapeuta. Vocês são de São Paulo mesmo? Sim, a família inteira. Você nasceu aonde? Que bairro? Vila Prudente, quer mais coisa paulista? Vila Prudente. Rua Doratório e parto em casa. Nasceu em casa. E quem fez o parto foi minha avó, porque minha mãe não queria ir pro hospital, ela tinha medo, né? Porque naquela época não era assim, ela é vaidosa até hoje, né? Porque ela sempre foi muito bonita e ela já era vaidosa. Aí ela falou, eu tenho medo de ir pro hospital e de repente fazem aquela cirurgia, porque naquela época só cortava a mulherada de cabo a rabo. Desculpa, e dane-se. Não era aquele cortinho, né? Não, não era. Era um negócio. Então, ela ficou com medo dessa cirurgia. Aí, falou com uma parteira, que parteira também tem uma série no Nordeste que dá conta de muita coisa. Chamou uma parteira, aí tava difícil de eu nascer, difícil, difícil, difícil. Aí, a parteira falou, ó, vou desistir. Quase que você não nasce. É a turma, então, menina. Aí, já comecei assim, enfrentando barreiras, né? Porque o nascimento tem muito a ver com o que você vai ser depois. E logo depois veio o Raulinho. Aí, minha avó colocou em cima da barriga da minha mãe, deitou o Ivan, ela vai nascer. Vai nascer. Então, a minha madrinha foi minha avó. Meu referencial, assim, de carinho, de vamos à luta, é minha avó. Tua avó morava com vocês nessa época? Não. Ela não. Não, nunca. Minha mãe sempre quis morar independente, engraçada. Eles eram muito pobres. A gente morava, quando eu nasci, eram só quatro casas dentro de uma vila. Mas não era a vila, como tem hoje, com coqueiro. Você teve uma infância humilde. Muito não tinha berço. E eram duas cadeiras. Ainda bem que eu era pequenininha, né? E logo depois veio o Raulzinho? Foi logo depois? Foi depois de dois anos e meio. Aí, minha mãe já foi para o hospital, que aí ela já confiava mais e tal. E o Raulzinho demorava para nascer. Ele não queria nascer, tá? Que engraçado. E nessa época, teu pai fazia o quê? Meu pai estreou como artista quando eu nasci, no dia e na hora que eu nasci. Então, a gente comemora. Eu comemoro meus 18 anos. Ele comemora os 18 anos de carreira dele. Aí, então, quando eu faço aniversário, ele me liga e fala, feliz aniversário, né? E fala para mim, tá? Eu falo, tá, pai, feliz aniversário e carreira. Porque ficou muito grudado eu e ele. E assim, porque quando ele estreou, ele era, ele sempre foi artista, artista nasce, né? Não é que começa a cantar ou começa a ir na televisão e nasce. Mas, ópera, vamos começar. Ele começou como cantor. Cantor. Ele tinha um disco na época. E na época era rádio. Ainda bem que ele virou apresentador. Não, mas ele canta muito bem. Estou brincando. Não, ele canta muito bem. Isso que é um inferno até. Porque ele... Engraçado, essa coisa dele, dele ter sido cantor antes, ele entende muito bem o cantor. Por isso que deu certo calor. Eu acho que se ele não fosse... Foi o programa da televisão brasileira que mais funcionou com calor. Ele sabe como a pessoa se sente. Antes de ele ser profissional, ele, como eu sempre falo, tomou 17 gongos seguidos. 17. E ele não desistiu. Isso eu queria ter do meu pai. Mas, por exemplo... Qualquer coisa, me encheu só. Você estudou, teu pai foi bravo na infância. Como é que era a relação, assim, você só? A dona Carmen, o Raul. O Raulzinho, como é que foi a infância? Você gostava de estudar? Eu amo estudar. Jornalista tem que estudar. Sempre. Não pode parar nunca. Não tem jeito. Eu amo conhecimento, a informação. Eu sou apaixonada pela força da informação. Depois que você sabe o negócio, você não é mais a mesma. Você não deu trabalho nenhum, então, na escola? Nenhum. Eu amava a escola. Aí eu ganho aquele diplominha de 100% de presença. Honra ao médico. Honra ao médico. Pôs um palco e tá lá cantando. Então, ele vai atrás. Ele não para. Ele não para. Até hoje ele tá com 78 anos. 78 a Raul? 78 anos. Caramba. Aí o cara... Você sai com o cara... A idade do Brasil tem dois anos a mais. O Silvio tem, acho que, oito anos a mais. A mais. 81 Silvio, será? Um pouquinho. Eu acho que não. 82? Eu não chego a dez anos. É quase dez anos. Eu não sei se é oito ou dez anos de diferença. Oitenta e oito anos, Silvio Santos. Tem, será? Isso. Eu falei com a filha da Daniela, que quando eu trabalhava na CBT, falava muito com ela. Aí ela fala... A gente falava sobre nossos pais. Meu, parece que eles foram separados na maternidade. São iguaizinhas? São muito parecidos. Muito de gênio, de jeito de... E você sempre quis ser jornalista ou você quando era mais nova? Não, eu queria ser... Porque eu amo a cura. Eu sou apaixonada. Você queria ser médica? Eu queria. Eu também. Eu queria ser pediatra. É mesmo? Mas desistir rapidinho. Por que? Não sei. Mas eu quis ser professora de educação física. Aí depois eu quis ser... O que eu quis ser mais? Eu só não quis ser jornalista. Então, a jornalismo aconteceu na minha vida. O jornalista é resultado de todas essas opções. Eu também. Eu entrei... Eu fiz um ano de história. Depois eu fiz... Vestibular para a medicina, vestibular para a física. Eu queria tudo. Eu gosto de tudo. Ah, e o que acontece... Você sempre foi ligada nos 220, né? O que acontece com quem, igual você, se interessa aportar? Vai ser jornalista porque você pode setorizar. Gosto de esporte. Fico um ano no esporte. Gosto de gastronomia. Como eu fiz vários cursos no mundo inteiro de gastronomia. Verdade. Você gosta de cozinhar? Eu adoro cozinhar. E a tua relação com teu irmão? Era boa na infância? Ou vocês brigavam muito? Não. Eu sempre amei meu irmão. Por isso que eu estou sofrendo pra caramba. Está longe, né? Longe. Está longe. Mas, assim, desde a gravidez, minha mãe fala que eu ficava assim... Ah, eu era velhinha, irmãozinha. Você curtiu? Você não teve ciúme? Nunca tive. Nunca. Por isso que eu não estou entendendo o que está acontecendo agora, sabe? Mas eu perguntei, mãe, o que está acontecendo? Porque a gente se afastou muito, né? É. Aí eu falei, fiz alguma coisa, eu bati nele quando era pequena, né? Aquelas coisas de irmão. Puxava a orelha dele? Puxava, é. Ela falou, não, você sempre foi muito... Você sempre cuidou dele? É, isso. Essa coisa eu tenho de cuidar. Dora, por isso que vem o terapeuta. Nasceu a terapia como profissão também. Porque eu tenho essa paixão pela cura e tenho esse amor pelo cuidar. Por isso que também, no início, quando eu era adolescente, eu queria ser médica. Porque, sabe o que mudou a minha trajetória? Uma peça de teatro. O Diogo Villela. Qual peça? Você lembra? O Diogo Villela, eu não lembro a peça. Ele fazia, era um... Sozinho o monólogo, mas ele fazia também outros personagens, mas ele só. Aí ele... A peça era tão maravilhosa. Até hoje eu falo, me arrepia. Eu falei, meu Deus, eu posso, acho que, usar cura via o que eu já conheço, que é televisão e informação. E aí eu comecei a me dedicar a estudo de medicina, mas para transmitir a cura. Para transmitir informação que pudesse curar a pessoa do outro lado. Entendi. Por isso que eu fiz o Alô Mamãe. Não, mas vamos voltar. Antes do Alô Mamãe... É que a gente é amiga de 30 anos, não imaginou? Como é que você começou na televisão? Você já foi ser jurada ou você fez alguma coisa antes? Você lembra? Não. O efetivamente jurada, eu sempre fui com meu pai em todas as TVs, né? Desde pequena. Você sempre acompanhou? Sim. O Raulzinho também? Os dois. A gente desfilava o pedestal e eu com o filme. Você foi até modelo, esqueci de... Modelo, olha, tem isso, barra modelo, barra, barra. A gente era pequenininho e não tinha dinheiro. Meu pai está começando a TV e não tinha... Não acessava. A televisão, às vezes, te deixa milionária, às vezes, você faz isso para ganhar alguma coisa. Agora, não tem o que reclamar. É, mas eles tiveram dos e baixos. Toda artista tem, todo profissional da área de mídia tem. Você estoura, você tem que lidar com essa gangorra, é muito difícil, mas você tem que saber lidar. Tem a questão da vaidade, né? Deve ser muito difícil. É, fazer... Eu imagino o Raulzinho quando ficou fora da televisão. Como é que foi difícil para ele? Ó, uma coisa. Eu brigo muito com ele, porque é parecido, mas com ideologias muito diferentes. Então, a gente... Eu sou feminista, ele é machista. Pronto, eu comecei a dar e já imaginou o que acontece, né? Mas, tem lições que ele deu em relação à profissão, muito interessante. Ele já era o Raul Gil, o tal, o famosão, papapá. Foi mandado embora. Perdeu o emprego por uma promessa... De outra emissora. De outra emissora, que depois não aconteceu com a papá e depois arrumou tudo. Agora está tudo em ordem. Mas, na época, ele ficou três anos e meio desempregado. Ele era... Mas, já era famoso. Já tinha passado pelo SBT, tal, 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 tudo. Record, Bandeirante, CC, Rousser, tudo. Mas, aí, ele ia na Record de novo, sentava, assim, na recepção e ficava esperando uma oportunidade. Já tinha nome, já todo mundo sabia quem ele era, tudo. Aí, ninguém olhava para a cara dele. E ele já tem o nome que tinha. Aí, passava, né? Um diretor, outro. E aí, Raul, tu falou... E ele ficava na recepção, aguardando até que depois, acho que de três, quatro meses, um cara falava, ó, vamos tentar, vai. Que foi para a gente se conhecer. Aí, ele voltou, isso. Aí, você foi jurada desde o começo. Como é que pintou ser jurada de... Ser jurada, pintou o que eu estava fazendo? Olha só. Instrumentadora... Eu era instrumentadora cirúrgica. Eu podia fazer medicina, né? Então, eu já vou no meio. Tinha 18 anos, falei, eu vou ser instrumentadora. Cardíaca, ainda, né? Abre o cara, tira o coração, põe... A gente ficava nove horas, mais ou menos, dentro do centro cirúrgico. Então, aí, uma cirurgia foi cancelada. Aí, meu pai estava fazendo gravação no SBT, e eu fui lá ver. Faltou um jurado. Aí, um diretor do SBT, na ocasião, falou assim, você não quer fazer? Já você é íntima do seu papapá, você faz, né? Eu falei, ah, faço, tudo bem, faço hoje. Então, fiz... O Silvio Santos achou legal a coisa da família. Aquele irmão também já trabalhava com ele? Meu irmão já estava trabalhando com ele. Meu irmão sempre editou o programa dele, desde pequena, a vida inteira com ele. A vida inteira, a vida inteira. Meu irmão não tem outra experiência profissional. Só ligada ao meu pai. E gosta dos bastidores, né? Gosta, e gosta de produzir discos. Então, ele tem vários discos. Tem o Caio Mesquita, que é um sucesso. É a pressão toda dele. O Caio Mesquita também é fantástico, tem muito talento. Mas tem que ter a pessoa que apoia o talento, senão não acontece. Bom, voltando aí. Aí, faltou o jurado. Aí, o Silvio Santos achou que ficou legal aquele Raul Gil Família, que era um produto, que o Silvio Santos é muito esperto em termos de muita coisa, mas de venda, principalmente. Ele é o marqueteiro do mundo. É, de venda. Ele sabe o que vende. Ele é um super vendedor. Ele viu que o Raul Gil Família era um produto legal. Me chamaram lá, o diretor falou, você não quer fazer parte sempre? Aí, eu falei, ai, meu Deus, mas eu tenho cirurgia. O que eu faço? Tem um belo coração. É, então, eu instrumento, instrumentação cirúrgica cardíaca. Aí, ele falou, fala com o seu chefe. Se ele liberar você uma vez por semana de manhã, você fica. Aí, aconteceu isso. Aí, eu liberei ele, o meu chefe, no Unicor, que era, me liberou. Aí, eu fazia o júri, né? De manhã, e depois ia para o hospital fazer. Mas, você já gostava de música? Assim, você já entendia? É, por que, então? A gente, o meu pai sempre fala que eu só parava de chorar. Eu não sei se é verdade, mas, assim, reza lenta. Quando eu só parava de chorar, quando ele cantava. E eu, no colinho dele, eu parava de chorar. Se isso é verdade ou não, se isso diz, né? Todo mundo fala, ah, é verdade, é verdade. Talvez aí, por isso que na terapia, eu como terapeuta, eu sempre vou forçar. De onde vem a semente de qualquer coisa que existe? Da arte, de talento, de sofrimento, de abandono, de tudo. Você vai regredindo, vai regredindo dentro da idade da pessoa, você acha onde nasceu. Então, talvez, essa coisa da música, eu já tinha daí, dessa... Nesse tempo todo, de júri, mais de 20 anos, né? Eu fiz dois com você. Você lembra que você me levou? Bom, eu, quem é boa, você sempre fala. Eu fui jurada do Raul Gil. Então, assim, você acha que você foi justa sempre? Então, você sabe que eu... Você já refletiu sobre isso? Porque muita gente passou por lá, né? E muita gente que ganhou e fez sucesso, muita gente que não ganhou e faz sucesso. Porque todo mundo me diz o seguinte, não é a pessoa que ganha um concurso de televisão ou qualquer tipo, esses realities aí, que obrigatoriamente é ela que vai fazer esses exercícios. Graças a Deus. Você lembra, o Tiaguinho não foi campeão. Então. Olha o Tiaguinho estourado, né? E outros mais. Tem muitas histórias. Você refletiu sobre isso, assim, de pessoas que passaram por lá e disseram, não, errei, conjuguei errado. Então, eu sempre tive o cuidado, por causa da história que eu sempre acompanhei de muita gente, de muitos artistas que sofreram injustiça e tudo. E eu sempre falava no Júri, aqui é apenas uma passagem. Aqui não vai determinar a sua vida. Que eu acho importante, por exemplo, eu estava vendo o Fred Astaire, um dos maiores bailarinos de todo mundo. Quando ele foi fazer teste, o cara, o diretor, falou assim, você é velho, magro e não sabe dançar. Fred Astaire. Fred Astaire. É, então se você ouve de alguns, algumas bobagens, o pai do Cazuza, o pai, o pai, era dono da, era diretor da São Livre. Aí o Cazuza via todos os artistas, o Neymar quebrou, todo mundo na casa e ele ficava ali. Aí o apelido dele era, era um apelido até pejorativo que eu não vou nem repetir, mas que todo mundo dava esse apelido porque ele ficava assim. Aí ele falou, pai, eu quero cantar. Aí o pai falou assim, você acha que você vai vender quantos discos? Na época ainda... Quer dizer, o próprio pai que achou. Falou assim, ninguém vai comprar um disco de um cara que tem a língua presa. Quer dizer, o cara era diretor da São Livre e errou. Então, a verdade não está com ninguém. A verdade tem que estar dentro de você. Se você acredita em você, você pode ouvir qualquer bobagem que você é mais forte. Você tem que ultrapassar. Isso meu pai tem. Isso eu posso falar que é um segredo de profissão. O próprio meu irmão, quando meu pai foi despedido da Bandeirantes, despediram meu pai na Bandeirantes há sete anos, mais ou menos. O cara chegou e falou, Raul, vou tirar você do arco. Você já passou. Está velho. Está velho, né, cara? Aí meu irmão ficou arrasado. Aí a gente saiu, nós dois ainda, nós conversávamos constantemente. Não, pelo amor de Deus. Eu adoro, porque meu irmão é mais emotivo que eu. Não, nós estamos ferrados. É mais racional, né? Eu sou, é. Nós estamos ferrados, porque o nosso pai, ele está velho. Eu falei assim, quem nasceu com a estrela, Raulzinho, vai brilhar sempre. O cara, o meu pai foi mandando embora sexta-feira à noite da TV Bandeirantes com esse argumento. O cara falou, você é velho. Aí o cara podia chegar, o meu pai podia ir falar, estou arrasado. Fica igual, Raulzinho ficou abalado. Não, meu pai falou, eu vou conseguir. No dia seguinte, ele foi encontrar o Silvio Santos. No Jaça, estava cortando cabelo. O Silvio Santos falou, você pode ir lá, você pode começar. No dia seguinte, assim, não durou nem 12 horas que ele ficou fora. Quer dizer, ele ficou desempregado 12 horas. Mas por quê? Porque ele acreditou nele. Ele não entrou naquela daqueles, do diretor. Ele falou, você está velho, não tem mais espaço. Então, por isso que você acha que mesmo que seja um programa de... O melhor programa de calor, sem questionar Silvio Santos, essa coisa, sempre foi o Paul Gil. Ele sempre descobriu grandes talentos. É por causa desse amor que ele passou por isso. Ele já foi calor por muitos anos. E ele tomou 17 bongadas seguidas. E ele acabou vencendo na vida. Acorda assim, deixa eu perguntar uma coisa. Você vivendo nesse meio, você namorou famoso? O Gugu, eu vi o Gugu fazendo reportagem e falei, pai, esse cara é legal no júri. Ele fala bem, ele tem uma empatia, ele tem um carisma, não sei o quê. Aí, colocamos o Gugu no júri, porque eu gostei do Gugu. Que engraçado, verdade? Eu sabia que o Gugu tinha sido jurado do Raul Gil. Foi. Aí, meu pai que começou a chamá-lo de Gugu. Aí, ele não queria. Ele falou, eu quero Augusto Liberato. Meu pai falou, não, Gugu, as crianças gostam, é? Aí, na época, o Gugu falou, não, se vão fingir que a gente está namorando, aí vai dar um status para nós dois. Aí, eu falei, então, não consigo fingir que eu ia namorar. Então, o mais próximo do namorar famoso foi esse. Mas, falei, Gugu, ele falou, mas vai vender. E aí, a gente sai de mão dada. Porque o Gugu sempre é em busca do que vai produzir um Aue, né? Claro. Ele também é comerciado. É um cara de marketing, né? Exato. Ele é filho de português. E português é aquele... Quer dizer, o mais próximo de namoro é esse. Foi o Gugu falar, ó, vamos... Mas você nunca gostou de, assim, se apaixonou por alguém, olhando? Porque é o meio que você vive. Então, acho que por isso. Será? Ai, não me... Sabe, ó, aqui é chato falar assim, mas é... Artista vive muito para o próprio umbrigo, porque ele é a própria... É muito vaidoso, né? Exato. Tem uma coisa de vaidade muito grande. Ele é a própria empresa. Então, ele tem que falar... Agora, se você tiver uma empresa de macarrão, você fala, porque a minha empresa de macarrão vende... O artista é a própria empresa. E que empresa ele ia falar dele? Sim. Interval o meu disco, a minha música, a minha apresentação. Aí chega uma hora que cansa você só ouvir do cara. E como é que você decidiu ter o seu programa? Como é que aconteceu isso na vida? Por causa desse amor que eu tenho à cura. Eu queria levar... Porque eu fiz muito tempo assessoria de imprensa de saúde e educação. Você sempre teve uma coisa paralela, né? Além de ser jurada... Ah, sim. Você sempre trabalhou com o general, assessoria de imprensa. Você assessorou um artista, eu lembro. Então, artista, eu assessorei alguns. Alguns, porque não é o meu forte, porque eu não... Eu curto mais. Por exemplo, eu assessorei artista quando eu sabia que o cara vai levar alguma coisa que vai fazer um bem para outra pessoa lá do outro lado. Entendi. O cara que quer só porque eu sou gostoso, eu não... Não dá, eu consigo. Eu não consigo ir muito... Vender essa ideia, né? E assim, o cara sabe que chega que já aconteceu no SBT, no começo. A gravação dura nove horas. Cansativa. É. Aí, a artista chegou atrasada. Aí falou, ah, eu tô cansada. Aí eu falei, pô, mas você vai entrar? Não, não vou. Eu quero uma hora, senão eu não entro. É todo mundo tem que ficar... Quer dizer, eu não aproveitei, por isso que eu acabo brigando. Porque eu falo, essa mulher ganha não sei quanto em cada show. Todo mundo. Ela tem que entrar ou não. Porque se ela não entrar agora, o auditório que tá aqui desde as oito da manhã... Esperando, né? As crianças, os câmeras estão de pé não sei quanto tempo. Eu penso muito no outro. Não é uma coisa muito comercial, entendeu? É. Tanto que você é tão autêntica que se você, às vezes, se indispõe. Não você, né? A pessoa que é assim. Acaba se dispondo. Eu tenho fio... Meu apelido é fio desencapado. Porque eu não consigo... Por exemplo, uma coisa que aconteceu no SBT, eu tava maquiando, a última vez que eu estive lá. Tava maquiando e a cadeira... Aí o cara, o maquiador, pôs as coxas aqui, assim, na cadeira. Pra segurar. Pra segurar e poder me maquiar. Né? Aí eu fui na tabela lá, tinha 63 maquiagens naquele dia. Eu falei, cara, como é que você consegue ficar nessa cadeira, maquiar e tal? Aí ele falou assim, essa cadeira tem até apelido, o touro sentado. Né? Eu... Aí o que eu fiz? Já que eu tinha uma... Eu tinha acesso. Acesso ao vice-presidente. Eu fui lá, gravei o touro sentado. Gravei o cara maquiando, assim. Fui lá até o vice-presidente e mostrei. Falei, cara, como... Uma TV como o SBT, que tem oito estúdios, quantos maquiadores tem? Eles vão ficar com dor na coluna. Você vai ter processo trabalhista. Olha onde eu me meti. Você pode perder o profissional. Aí o que eu fiz? Eu me meti no jornalismo, na maquiagem. Fui lá no vice... Na hora, o vice-presidente ligou e falou, eu quero que troque todas. Ele falou, eu não sabia que tava assim. Às vezes não sabe. Não sabe, porque ele tem... E o profissional tem medo de falar também. Imagina, eu vou falar. Eu vou falar. Não, posso até perder o emprego, né? É isso, então. E eu não tenho esse medo, porque se perder o emprego, perdi. Até a limpeza doméstica eu faço. Qualquer não tem medo de nada. Eu não tenho esse medo de perder o emprego. Ficar assim, já passei fome, já não tinha o que jantar, só tinha almoço. Já passei, já com 30 anos. Já meu pai ganhava 600 mil por semana. E eu passando fome, porque eu sou durona. Eu quero minha coisa. Eu quero as minhas coisas. Aí meu pai disse, você quer ser acessora? Você sempre foi assim. É. A gente se conhecia, a gente começou a fazer assessoria de emergência. Lembra? Naquele dia eu tinha nada. Eu dura. Eu durimei. Eu não sei durar. Eu não sei ainda me ajudar. Nossa, a gente tem história pra contar. Por isso que acaba virando, assim, mulher que dá conta de tudo, né? A gente tenta, né? Mas não é fácil, não. É aqueles chinesinhos. O Note a Note foi o primeiro programa seu numa grande emissora? Foi. Acredito que foi. Porque depois virou Ana Maria Braga, né? Naquele horário. Eu e a outra apresentadora saímos. Você fez Note a Note. Depois Ana Maria veio assumir o lugar de você. Isso. Foi. Foi. Porque aí eu fui mandada embora. Também briguei com o bispo. Eu não sou fácil. Porque o bispo tinha me prometido. Eu lembro disso. Sabe o que eu fiz? Eu escrevi uma carta pro bispo. Que era presidente da repórtula. Esse bispo eu tinha na cedo. Não. Ah, João Batista. João Batista. O pai da Aninha. O pai da Aninha. Aí eu escrevi pro... Ele falou assim, Nancy, eu vou te afastar desse programa, mas eu vou te dar outro em seguida. Não deu. Não falou nada. E eu fui mandando embora. Pá, sem mais nem menos. E puf. O que eu fiz? Escrevi uma carta. Bispo João Batista. Eu sei que os homens falham. Ok. Mas um que fala em nome de Deus, eu tinha mais esperança. E dei pra filha dele. Eu falei, você lê? E depois entrega o seu pai. Olha que roupa que eu sou. Eu lembro dessa história. Aí, né? Então, você acha que o João Batista quer o quê? Onde ele for, ele não vai olhar pra minha cara. Aí, você teve outras ideias. Sempre teve ideias de programas? Sempre. Porque a assessoria de imprensa que eu fiz por mais de 20 anos, mais ou menos, ela me deu essa criatividade. Você tem que, você tem um cliente. O cliente tem um hospital. O que você vai fazer com aquele hospital pra virar notícia, desde que seja útil? Claro. Né? Que seja cabível dentro da mídia. E que traga o retorno que o seu cliente quer. Então, você tem que... Aí, eu tinha uma ideia atrás da outra. Porque o cara tá na mídia direto com essas características. O Alô Mamãe surgiu por causa dessa experiência em assessoria de saúde, educação? O Alô Mamãe é porque eu tive uma gravidez muito difícil. Era de alto risco. Eu tinha 40 anos, né? Então... Você foi mãe véia. Fui mãe véia. Só tive uma. Se eu soubesse que era tão bom, eu tinha começado antes. Mas, enfim... Aí, você sabe que hoje tem... Ah, não pode. Até 50 anos, de acordo com a nova lei, né? É. Então... Não, mas já tá de bom tamanho. Ela adota alguns mais que os... Os de 30, né? Os de 30, já vem crescido. Tô brincadeira. Então, Alô Mamãe, quando eu tive a gravidez muito difícil, eu já sabia que ia ser mãe velha, eu paguei um plano de saúde já top. Eu acima paguei, pra eu saber que a mãe velha ia ter gravidez já do risco, com certeza. E aí, eu fui super bem atendida, etc. e tal. E a minha filha, que nasceu prematura, ficou na incubadora, legal e tal. Foi super... E ela tá maravilhosa com 15 anos hoje. Tá linda. Maravilhosa. Canta muito. É inteligentíssima. Ai, meu Deus. Aí, eu queria... Eu queria que a experiência que eu tive de ser bem tratada e ter a possibilidade de criar uma filha que fosse multiplicado. Porque não era todo mundo que teve a minha condição de pagar um plano de saúde legal. Então, o Alô Mamãe cresceu e nasceu para isso, para beneficiar as mães. E na época, teve a CPI da mortalidade materna, que até hoje não se olha com cuidado esse tema. Então, no próximo bloco, ela vai contar o formato do programa. É muito interessante. Outros programas vieram e, claro, nós vamos saber essa coisa da terapeuta e também da escritura. Mas é no próximo bloco. A gente volta já já. Olá, eu sou Mirce Amorim, cabeleireira dos famosos e trabalho no Roman Resta Levidades. Você que tá assistindo a minha carinha de entrevista, tem um presentão aqui no nosso salão. Marca o seu horário, a agenda e vem aqui que a gente tá esperando com você. Olá, meu nome é Lucas e eu vou contar a minha história pra vocês. Eu sempre tive um sonho, me aventurar e conhecer o mundo. Quis desvendar os mistérios da terra, navegar em alto mar, ganhar o céu. Era tanta vontade de fazer tanta coisa que eu nem sabia por onde começar. Foi quando descobri que, antes de tudo, eu ainda tinha um grande desafio pela frente. Eu precisava nascer. Não dava pra realizar meus sonhos preso na barriga da minha mãe. Eu queria começar a aventura da vida o quanto antes. Forcei tanto que consegui. O problema é que fiz isso cedo demais. Não estava pronto. E outra vez, fiquei preso. Eu era menor do que imaginava. Como ia conseguir realizar os meus sonhos daquele jeito? Fui perdendo as esperanças. Foi quando descobri que tinha uma coisa que podia me ajudar muito. Leite materno. Mas a minha mãe ainda não podia me dar. E com a doação de outras mulheres, eu poderia ser salvo. E foi assim, com a ajuda delas, que eu consegui crescer e ganhar força para a aventura da vida. Inclusive, essa aventura não pode parar. Precisa ser aproveitada a cada segundo. E você também pode fazer sua doação compartilhando essa postagem. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Ministério da Saúde. Governo federal. Olá, eu sou Lícia Amorim, cabeleireira dos famosos e trabalho no Rã Ré Associação Evidências. Você que está assistindo a minha entrevista, tem um apresentão aqui no nosso salão. Marca o seu horário, a agenda e vê o que a gente está esperando por você. Olá, eu sou César Freitas e convido você para assistir o HQ e Companhia. Um programa que traz o mundo da cultura pop para você. Cinema, história em quadrinhos, animação, seriado. Tudo isso para você aqui, toda sexta-feira, às 5 da tarde, na sua TV da internet. Olá, voltamos com a Anacaline Entrevista e hoje eu estou recebendo a jornalista, terapeuta, apresentadora, marqueteira, Nancy Gil. E mãe da Raquel, né? É, é. A gente está falando do Alô Mamãe. A gente tem aí, né, o James? Vamos mostrar? Só para a gente lembrar um pouquinho do trabalho da Nancy. Quanto tempo faz? Nossa, a Raquel tinha um ano e meio, ela tem 15, né? 14 anos atrás. Vamos lá, cadê? 14 anos. Ah, aconteceu alguma coisa. Mas o formato do programa, cada vez era um tema, não era isso? Você fazia um programa, teve tipo temático. Era, era um programa. Era um programa diário. E a cada dia a gente abordava uma da faceta da mulher. Por exemplo, tinha mãe e mulher, que é como é você ser mãe sem perder o lado mulher, que às vezes as pessoas... Sim, esquece, né? Tinha um quadro Alô Papai, que era como o pai participa da maternidade. Tinha Trocando Figurinhas, que é sobre uma série de exames. Olha isso, eu não sei. Olha esses bebês, devem estar enormes hoje. É uma cara. Isso faz 14 anos, você não envelhece não, né? Você devia fazer agora um livro sobre como não envelhecer. Olha isso. Como não envelhecer. É impressionante. Olha o Dr. Malcom, um monte de hoje. Ele fez uma... Ele foi muito legal. Olha o Samitiba. Olha o Samitiba. Que Deus o tenha. É. Morreu esse ano, ano passado, né? Foi ano passado. Nasci igualzinha nasci. Esse foi um médico que falava sobre diferenças, partos, que eu também... A gente falava sobre tudo que... Quanto tempo ficou o Alô Mamãe no ar? Você lembra? Machucada, né? Imagina, três meses. Ah, porque era diário, né? Era diário e Délice também e... Aí era outro bispo. Onde foi o Alô Mamãe? Foi na Record? Foi na Record, que é outro bispo que também eu cheguei junto e também briguei. Aí você fez um outro programa, que era voltar... Aí eu fiz Passaporte Livre. Que era viagem, você falava de viagem. Não, Passaporte Livre, porque eu admiro muito, muito, muito os imigrantes. Eu tenho um amor, porque todo mundo veio de algum imigrante. O Brasil é... Olha aí, ó. É, e o que que era? O Passaporte Livre é você passear pelo Brasil sem precisar de passaporte, mas visitando as diversas culturas. Aí é na... Tudo isso é no Brasil, tudo. Que você pode ver de qualquer... Ó, eu fui falar dos índios, portugueses... Você viajava o Brasil mostrando essa... Eu viajava as colônias, praticamente... Quase tudo tem em São Paulo, né? E aí, olha, as etnias todas que compõem o nosso povo. Eu acho isso tão bonito, isso também, eu sou apaixonada. É bem legal, bem interessante. Ó, é ó, Nova Zelândia, aqui no Brasil. Eles vieram, vieram em São Paulo e nós gravamos o... Falava de gastronomia, aí é o João, que é o grande chefe de cozinha francês. Então, eu trazia todas as influências que a gente tem dentro de São Paulo, dos estrangeiros, mais dentro de São Paulo. Então... Interessante. Aí, ó, aí, ó, esse senhor, ele cultivava cogumelos e era assim, extremamente... E só falava japonês, mas morando no Brasil. Esse daí é um jogo de críquete que existe no Brasil. Ó, seleção australiana de críquete. No Brasil. A gente não tem ideia. A gente não tem conhecimento, né? Ó, a Renata, que é ótima também, repórter, que eu... Nossa, a gente é parceira até hoje, todos os trabalhos. Estamos super competentes, daquelas que se abre a câmera, não tem nada na mão, ela... Faz de qualquer jeito, né? Aí a gente falou, ó, sobre Cuba, que é o clube do charoto que tem em São Paulo, mas é só frequentado, só tem produtos cubanos. Entendeu? Então era... Você podia... Um passaporte livre era a ideia de que você tinha toda... O mundo inteiro. O mundo inteiro. Perto de você. Sei lá, se você quiser experimentar qualquer tipo de comida, qualquer tipo de costume, você tem aqui. Mas você sente falta da televisão? Eu sinto falta... De estar fora da televisão, você tem. Eu não consigo me conceber, ainda tá difícil, fora da TV. A internet eu tô me adaptando, porque eu sou de outra encadernação, como eu falava, Dersi Gonçalves, né? Eu sou de outra geração. Mas eu tô achando, assim, um jeito de... Voltar. De... Porque, na verdade, é a comunicação que eu gosto. Televisão é o que eu tô acostumada. Mas eu tô... Tenho que me adaptar à internet, já que eu tô fora da TV. E eu não... Tá difícil, vou falar, porque imagina, na cena... Como eu tenho um... Quanto tempo faz que você saiu do joelho? Faz seis meses. Mais! Três anos! Ah, não é possível, porque a gente tá tão acostumado, né? Três anos. Tudo isso já. Não é do menino, mas olha... Porque eu fui afastada da televisão, da família, do quando tudo me deu um baque. Não foi fácil. Se eu não fosse terapeuta e não entendesse todo esse processo, eu não... Mas, aos poucos, vocês vão se entendendo. Não é que os gênios são diferentes, né? A dona Carmen é a dona de casa, tá em casa. Né? Menina, não é. Não. Aí é que tá. É por isso que eu falo que meu pai é machista. Porque meu pai fala assim... Ele fala assim pra mim... Do jeito que você é, você devia ter nascido homem. Porque você quer ser independente. Eu falei, por que mulher não pode ir? Então, é uma geração dele que tá acostumada a ver a mulher em casa. Né? Então, a mulher é... Ou ele vê a mulher na televisão, que é artista, que é lá, ou vê a mulher dentro de casa. Assim, ele não consegue conceber. E minha mãe é escritora de mão cheia. Lançou dois livros muito bons. É hiper criativa. Super inteligente. Super inteligente e linda. Tem uma série de qualidades. Só que ela teve depressão. E a depressão engole tudo isso. Você tem que tratar. A depressão é bem complicada. Complicada. E o meu pai, machista, não ajuda a minha mãe. Quando ela começou a crescer, e nas diversas tentativas dela, como eu também, ele dá uma... Apagada. É uma coisa de instinto, parece. E não é só dele, infelizmente. Sim. Né? O homem machista é assim, né? Tem essa essência. Eles têm medo da mulher que é. E a coisa do resgate familiar, você não sente falta. De resgatar o que vocês já tiveram. Então... Você me conta... Bem, ao meu irmão, eu sempre ao meu irmão. Eu sempre, claro. Você sempre ao seu irmão, seu pai, sua mãe. E, de repente, vocês estão longe. O amor é incondicional, né? Ele não apaga no som. É. Mas se... Eu fui obrigada a me afastar. Porque o meu irmão chegou e falou mil pra mim. E... Falou mil palavras que eu nunca tinha ouvido na vida. Ele falou, você não é dessa família. Você tem que se afastar, você não entende. Ele falava. E por um problema... Cara, uma coisa profissional. Como eu não sou dessa família? Vou no ratinho fazer teste de DNA? Eu falei pra ele, brincando. Porque eu falei, eu não tô acreditando nessa manifestação. Mas aí, eu falei, eu vou ter que aceitar. Às vezes o excesso de amor faz isso. É. É, sem interferência toda. Ah, então. Ela estava no programa ainda com as meninas que eu adoro. As crianças do programa do meu pai. Tenho paixão. E aí, eu fazia... Ai, que ótimo essa foto. Ó, tá vendo? Ó, você vê. Eu já não sou calma. Eu brigo toda hora. Eu não consigo ver... Você acha que foi o seu jeito? A questão profissional que afetou a família? Ó, tá vendo essa fotografia? Tá o meu irmão, que foi quando a gente voltou no SBT. Eu fiz um monte de coisa. Eu arrumei tudo depois. É tudo. Fiz muito, trabalhei muito pra essa estreia. Meu irmão também. Ó, Pitoco. Ó, meu cachorrinho lindo. Pitoco é uma artista. É o segundo filho dela. Diz que só tem a Raquel. É uma artista. Nossa, essa foi na Bandeirantes que eu fiz. Eu tava acompanhando a assessoria de imprensa. Então, você vê. É difícil afastar, tá? Mas... Igualzinho os dois, né? Raulzinho é igualzinho. Eles são muito, muito chegados mesmo. E... E aí... É o filho homem, né? Assim, não tem. Então... Do pai machista. Então... Não seria filha. Né? É... Eu falava pro meu pai. Ele falava assim, é, o Raulzinho devia ter nascido mulher, porque o Raulzinho gosta de arte, é mais chorão e tal. E você devia ter nascido homem. Falei, pai, dá pra você abaixar a bola e aceitar o que Deus fez? Claro. Né? E você tem que aprender com isso, talvez. Encarar que eu tenho uma atitude mais proativa e meu irmão é mais artístico. Você é burcuda, né? Você sempre foi. Eu sempre fui. Então, não tem jeito. Eu lembro que a gente fez um julho até. Tava Madi Marley, eu, você, o César, filho. Acho que o Messias tava nesse dia também. E a Marley, Marley, deu fruta pra todo mundo e não deu pra mim. E você olhando bem no ar, no meio, quando voltou o programa, falou assim, ó, Marley, você não vai dar fruta pra Nacaré? Ela tá aqui também. Fiquei olhando e falei, hum... Sabe, você tem esse instinto. Você acha que foi isso que bateu de frente? A televisão, você tem que ter um jogo de cintura. Tudo bem que eu danço o Dança do Ventre, mas fica por aí. O jogo de cintura que eu tenho. Você acha que a terapia não te ajudou nisso? Ajudou, eu... Porque a terapia não muda a pessoa. A terapia tira de você as sombras que foram colocadas. Mas ou por pessoas... Ah, você não vale nada. Quantas pessoas? Vai, tipo o Fredster, que a gente falou. Porque o cara fala, ah, você é velho, o cara é que não sabe dançar. A terapia tira todas essas sombras que você vive e projeta. A Jungiana, a que eu faço, né? E projeta que você tem de verdadeiro. Você tem que viver de acordo com a sua essência. Cada vez que você... Se você, por exemplo, gosta de música clássica e você é obrigada a ficar num ambiente de um outro tipo de música, isto vai te afetar de alguma maneira. Então, cada vez que você abre muito a mão do que você é na sua essência, você cria uma doença. Você abriu muito a mão? Então, abri, né? Por isso que estou fora da televisão. Eu não abro mão. Não consigo. E como é que você decidiu estudar isso? Primeiro porque minha mãe, por todas as qualidades que ela tem, e eu acompanhando que a depressão acabou engolindo todas essas qualidades dela, e também o meu pai, com aquela coisa de um mundo machista, etc., eu falei, tem que ter um caminho para sair disso. Tanto da depressão quanto de um poder machista ou outros que te limitam, né? Até às vezes você tem uma crença limitadora que colocar em você. Você não é bonita. Você não sei o quê. Você não é isso ou aquilo. Tudo isso vai criando satélites na pessoa, e a pessoa, de repente, vai ficando, girando em torno da... Então, ela tem que afastar tudo isso, ver a própria ciência. Eu vendo minha mãe com depressão, falei, tem que ter um caminho para sair da depressão. Aí você foi estudar. Foi estudar. Foi estudar. E eu tenho essa paixão por cura. Você gosta? Gosto. Eu acho lindo quando lá no meu consultório vem alguém que entra de um jeito, com remédio, de manhã, de tarde e noite. Certo? Remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para ficar boazinha. Vamos tirando aos poucos. Quando você tem crise, tem que tomar remédio mesmo que está em crise. Não é igual dor. Você está doendo muito, porque a depressão dói, o peito dói uma coisa. Parece que tem uma faca dentro. Dói mesmo, de verdade. Então, aí tem o remédio. Tanto que tem gente que morre, né? Por causa da depressão. É, a pessoa se suicida, a pessoa se deixa de comer, para de tomar água. A bulimia. Agora, eu digo, então, eu estou fazendo um conteúdo pela internet que une essas duas versões. Porque eu tive um sonho que eu não conseguia sair de dentro do camarim. Olha que louco. Porque alguém me empurrava. Você vai ter que ficar dentro do camarim. Você vai ter que ficar dentro do camarim. Você não pode sair. Você não pode sair. E eu fui trabalhando esse sonho, porque o que que é? São todos esses impedimentos que eu tive de sair do camarim. De ir para onde? Para o meu espaço. Sim, sim. Aí, eu estou fazendo, que vai começar em março, um conteúdo na internet. No Nancina TV, que eu tenho o Face, que é Nancina TV. Vai ter esse programa no canal Nancina TV. Que fala sobre saindo do camarim. Aí, a primeira coisa que eu gravei foi de uma menina que fazia um serviço burocrático e tomava remédio meia tarde e noite. Aí, eu falei, o que que você quer da vida? Ela era a minha terapeuta. Desculpa, ela serviu como minha terapeuta. Eu até falo para ela que ela que me ensinou muito. Ela foi uma paciente. Ah, tá. E aí, de repente, eu falava, você que me ensinou. Você se atende em consultório. Você hoje é terapeuta mesmo. É. Mas aí, o que que acontece? Essa coisa da comunicação, eu queria mostrar a cura não só para a pessoa que está lá no meu consultório. Eu quero abrir. Sempre. Aí, essa menina, eu falei, você está para fazer? Ela falou, o que você queria fazer da vida? Ela falou, eu queria ser artista de circo. Eu falei, porque é que você está em contabilidade? Aí, a gente vai começando. Aí, foi uma tirão. A gente tirou, né? Eu, a gente, eu digo, a terapia, a psicologia. Vai tirando as sombras. Aí, eu levei a menina no circo. Então, esse... Aí, no circo, ela fez o que ela queria pela primeira vez. A cara dela já era outra. Quer dizer, você cria uma metodologia. Que é isso? É uma coisa diferente. Eu faço a pessoa experimentar o que ela guardou lá desde pequena. E ninguém deixou ela fazer. E acaba influenciando em todo o comportamento. Tudo. Hoje, essa menina mora no Canadá. Livre, leve e solta. Saiu da contabilidade. Não toma mais remédio. Olha que maluco. Então. Aí, ela falava assim, eu quero. Eu falei, mas o que você quer? Olha... Ela falou assim, eu quero... Eu tenho um... Dentro de mim, ela falava. Eu falei... A pessoa não sabe, às vezes, nem explicar o que tem. Então, ela falava assim, é tipo, eu quero viver. Eu quero aliciar. Tinha mil significados. Então, ela estava presa. Ela estava querendo gritar. É porque você vive muita coisa pelo externo, né? Assim, o que isso pode influenciar na vida das pessoas? Você nunca pensa em você. É. É uma coisa complicada. E o livro? Então. Ah! Esse livro vai dar o que falar, gente. Relacionamentos. Por que relacionamentos? Porque eu vejo, quando eu estou falando tudo agora, essa coisa do machismo e do feminismo. Então, tem... O mundo ainda é muito machista. A gente... Nós, mulheres, temos que lutar todos os dias e todos os minutos. Sim. Para a libertação. Continua a mesma coisa. E eu vi muitos relacionamentos dentro da minha área da terapia. Mulherões fantásticas, lindas, maravilhosas, incríveis, etc. e tal, sendo apagada por machistas que não vai fazer nada da vida, não quer nada para a vida, só quer galinhar, só quer... E eu não estou falando todos os homens, só assim, graças a Deus. Claro, claro. Mas eu estou falando desse tipo de homem. Do problemático. O que gera problema. E aí, esse livro é para mostrar, jogar uma luz em quem vai ler. Se o meu relacionamento está assim, será que eu estou me escondendo? Será que... Porque muitas mulheres, para ficar com alguém, porque a sociedade acha mais legal, né? Falando... Ah, mas você está namorando? Não. Mas você não quer ninguém? Aí você fala... Não, não quero. No momento, eu estou bem. Aí você tem que ter alguém. A pessoa... Homem não. A sociedade impõe os relacionamentos, né? Isso. Exatamente. Resumiu perfeitamente. E aí, de certa forma, você acaba se sujeitando a relações que não te fazem bem, ou que te desgastam ao longo do tempo. É uma coisa que todo mundo viveu. Você viveu, eu vivi. Todo mundo. Porque, no fundo, a gente quer formar, como tem uma entrevista com uma neurocientista, que eu peguei vários profissionais, várias áreas, para assim, vamos ver o que está acontecendo, né? É, caleidoscópio. Vamos virando. Mas tem uma conclusão, livro, no final? Você dá uma conclusão? A conclusão? O que é disso acontecer? Tem muito, muito projeção. Basicamente, quando você tem alguém, quando você se encanta por alguém, você projeta o que você tem lá dentro na pessoa. Na pessoa. É verdade. Aí, você projeta, por exemplo, você é inteligente, bonita, papá, mil qualidades. Mas, você é mulher, o mundo é machista. Então, você projeta, às vezes, suas qualidades num cara. Aí, você fala, pô, esse cara é firme. Esse cara, e, às vezes, o cara não é nada disso, está tudo projetado. Aí, você, pô, ele é legal, pô, ele é maravilhoso. Ele não é. É a sua projeção em cima dele. E, você consegue enxergar isso depois com o tempo. Depois. Aí, quando você tira a máscara, quando o livro mostra como é que você consegue tirar essa máscara, aí você enxerga a pessoa exatamente do jeito que é. Aí, sim, vai ser um relacionamento verdadeiro ou vai acabar. Claro. Porque aí, você tem que gostar da pessoa como ela é. Não que você projetou. Se o cara não é, não é. Você gosta de um cara que não é. Esse movimento inverso não existe? É mais difícil, por quê? Do homem com a mulher, existe. Mas, de uma, eu falo no livro, mas é de uma maneira menor, por quê? O cara, quando deixa uma namorada, logo vem um amigo e leva ele numa casa de garota de programa. E ele sai, pô, 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 pô. Eu tô feliz. Ele não para. É verdade. Aí, vem um outro amigo e fala, vamos lá, que eu tenho umas gostosas. Nem precisa, né? Vai para uma balada hoje e pega de graça. É? É. Exatamente. Então, vai, vai, vai. A mulher não. Quando ela, o relacionamento acaba, chora. Ela sofre. Mas, essa coisa da mulher chorar, então, ela tem contato com a dor da perda, do relacionamento. Mas, até do costume, né? Às vezes, você sofre porque você estava acostumada, não porque você gostava. Muito disso, muito casais, inúmeros casais que vivem pelo comodismo. Porque não é fácil mudar, né? É uma coisa muito difícil. A pessoa... A terapia, deixa eu fazer a terapia aqui. Ela muda de tom, né? É, é. Mas, é complicado mudar. Eu sei que é uma tarefa muito difícil. Para todo ser humano, sair da zona de conforto, mesmo que esteja sofrendo, e ir para uma outra. Tem pesquisas científicas, pois até com o animal, você coloca o animal sofrendo. Aí, depois você tira o animal do lugar do sofrimento. Se tiver alguma coisa que lembra, ele volta. Ele volta, deixa o animal livre, ele volta naquele sofrimento. Por exemplo, um cavalo que é de circo. Uma coisa... Ele anda, o cavalo anda em circo. Sim. Toda noite. Sim. Você solta esse cavalo, ele vai andar em circo. Ele vai mais de cavalo, ele anda em circo. Mas, quando podemos viver do jeito que a gente quer, é difícil, às vezes, as pessoas preferem voltar para o círculo. Ah, esse eu já sei o caminho. Esse eu sei que... É mais fácil, né? Na verdade, a gente procura coisas mais cômodas. É. Tem aquela frase que todo mundo fala agora, tirar da zona de conforto, né? Que a gente ouve em todo lugar. Porque é um desafio muito, muito grande. Em junho você lança esse livro? Em junho, que é no dia dos namorados, que é um sobre relacionamento. Ah, que bonitinho! Também. Com esses relacionamentos problemáticos, né? É. Exatamente. É uma luz para as pessoas que estão em relacionamentos... De repente, nem tão problemáticos. Ela acha que não é. Mas, na hora que ela lê o livro, ela fala, puxa, podia ser bem melhor. Agora, eu poderia estar com uma pessoa mais correspondente à minha verdade. Então, você se espelhou em casos reais. Em casos reais. Mas, eu tenho um recorte, o livro, como falei, documentário. Eu tenho um recorte, o livro que são mulheres. Então, é um livro feito do olhar feminino para o masculino. Certo. E eu baseio em várias mulheres que eu conheço, que são mulherões. E que, de repente, vira uma formiga, porque não quer colocar sombra no cara. Não quer ofuscar no cara. Não quer mostrar o próprio... Falou que tem medo de apanhar. Quantas mulheres tem? Tem uma entrevista com uma delegada. Que incrível o número de mulheres que apanham, porque elas começam... Você está bonita desse jeito? Onde você vai? Tem homem que não deixa a mulher usar maquiagem, né? Tem homem que não deixa a mulher usar roupa curta. Tem muito... A gente ainda vive isso, né? Infelizmente. Infelizmente. E o livro mostra... As pessoas que não perceberam isso, no livro, tem oportunidade de perceber. Que estão num relacionamento meio roubado. E você pretende fazer outras? Você gostou da experiência de escrever? Eu não tenho muita paciência para escrever, confesso. Eu sou um pouco movimentada para chegar a parar e pá, 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 pá. Então, eu tenho que ter uma disciplina. Eu me impus uma disciplina para escrever. Mas você gostou da experiência? Porque tem a cura também e a comunicação dessas duas coisas que eu sou apaixonada. Então, eu entrevistando vários terapeutas, médicos, eles contando os casos. Você vê que o livro pode trazer a cura de uma... Qual que é o título do livro? Com quantos pau se faz uma canoa? Mentira! É mesmo? Por quê? Com quantos pau se faz uma canoa? Quando eu fui entrevistar um homem, eu falei, por que você conhece esse nome? Eu falei, porque quem você escolhe para entrar mar adentro nessa jornada? Por que você construiu? Você está construindo com alguém? Quando você escolhe alguém, você está construindo com aquele alguém uma outra jornada? Sim. Que tipo de canoa você está construindo com esse cara? Uma canoa furada? Uma canoa... A gente, às vezes, constrói umas canoas furadas. Você não é? Mas eu tenho canoas não é, então. Então, você tem várias experiências no livro. Tem muita gente que me ajudou, inclusive. Você parece uma pouca de candinha. Mas é uma coisa que você acha que vai ficar nesse ou acha que você tem outras? Ah, não. Já estou no terceiro. Você já está escrevendo no terceiro? Já. No terceiro. Eu estou escrevendo no terceiro. Por isso que eu... Mas todos dentro desse enredo, assim, não? Todos dentro. Então, o outro... É... Por que você não nasceu homem? É o título do segundo livro. E você vai escrever o terceiro. Aí, é. Esse segundo livro mostra esse enfoque machista. Ah, eu nasci mulher e sou competente tanto quanto um homem em várias áreas, com o vice-versa. Tem um que tem, nesse meu segundo livro, também uma pesquisa científica sobre o cérebro feminino e o cérebro masculino. É. O cérebro feminino, ele é mais cuidador, ele mais... ele gera isso aí. O masculino é mais efetivo. Mas, nesse documentário, tem um homem hétero que ele é enfermeiro. E uma mulher, é... engenheira. Então, o cérebro feminino tem mais aquela... é mais cuidador. Sim. E o masculino, não. Mas, não quer dizer que não tenha pessoas que podem ser afetuosas, mas mulheres afetuosas e também... Homens afetuosos. E homens afetuosos e também diretivos. É só você conseguir tirar as máscaras daquelas coisas que a gente está acostumado. Esse você lança em quando? Vai lançar o segundo quando? Logo depois ou vai esperar um pouquinho? Então, eu queria, porque eu sou fio desencapada, eu queria lançar no meu aniversário, que é aniversário de carreira do meu pai. Aí dá ozão. Tem uma mosca aqui. É tão boa essa aqui. É uma mosca boa. Aí, e o terceiro vai ser sobre o quê? Também relacionado à cura, mas aí é alguma coisa sobre vários relacionamentos também, mas com um enfoque masculino. E você pretende voltar para a TV? A TV não me quer, Ana. Larguei mão, pá, tudo bem, tô foda. Será, Ana? Ah, é. Eu não tenho jogo de cintura para a TV. E eu fui no Marcelo Carvalho, que é o dono da Rede TV. Sim, o marido da Luciana Gimenez. Que agora não é mais Marcelo Carvalho, é o marido da Luciana Gimenez. É, até eu cheguei lá na TV, aí ele, para mostrar um projeto meu, ligado à arte e cura e à arte. Aí ele falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu vou mostrar o meu projeto. Eu quero teu pai. Teu pai eu quero, você não. Essa foi a minha última tentativa. Eu falei, mas você não quer nem ver meu projeto? Ou então eu posso falar com meu pai sobre... Cara, você é paraquedista. Assim ele falou para mim. Você é uma paraquedista. Eu falei, não, eu tenho 25 anos de carreira. Claro. Eu nasci na televisão. Eu sou jornalista. Ele falou, eu não. Eu falei, você mesmo vendia lingerie. Eu falei, porque eu conheço Marcelo Carvalho. Você vendia lingerie. E agora você é um apresentador dono da TV? Por que você não confia em mim? Ele falou assim, vamos fazer um negócio? Eu não te quero aqui, tá? E esse brinquedo é meu. E eu ponho quem eu quero. Você acha que eu vou... Ah, Marcelo Carvalho é... Não, meu cara é... Pá, Marcelo Carvalho. Entendeu? Você acha que ser filha do Raul Gil atrapalha muito? Atrapalha pelas projeções. Eu entro em qualquer lugar, eu converso, a pessoa projeta... A filha do Raul Gil deve ser fresca, deve ser metida, deve crescer todo mundo, deve ser rica, deve ser nada. Aí é uma projeção. Aí, a outra. Ah, a filha do Raul Gil, nossa, ela deve ser muito legal, comunicativa, é outra projeção. Então, o mais difícil é lidar com a projeção, porque a pessoa já vem... É como se você for no exterior, quem já foi... Ah, eu sou brasileira. A pessoa projeta um tipo... Ah, então você sabe dança, samba, você sabe... Ah, tá, 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 que você não... Por exemplo, eu conheço um cientista que não sabe nada, ele sofreu nos Estados Unidos por ser brasileiro. E ele falou, eu sou cientista, e todo mundo queria que eu jogasse futebol. Eu não consigo nem pegar uma bola, não consigo, nunca fui para um campo de futebol. Então, lidar com a projeção... Porque as pessoas, fica mais fácil colocar rótulo e viver com esse rótulo. E as pessoas te questionam muito, porque você está fora da TV? Hoje a gente tem rede social, né, essa coisa, como... A gente, às vezes, até se expõe um pouco demais. Eu também acho. A gente não tem noção ainda do que é rede social. Exatamente, que tipo de alcance e qual o resultado daquilo. Isso, você tem esse cuidado ou não? Eu já vi você desbocada na rede social. Mas assim... Eu sou assim e vai para a rede pior, né? Igual a Luana Pio, eu falei, eu não posso ter rede social porque eu falo mesmo. Então, eu falo mesmo. E as pessoas te questionam o porquê você está fora? Ou você acha que as pessoas já se acostumaram com a nova Nancy? Terapeuta, escritora... Não sei, as pessoas não questionam. Tem de tudo, né? Porque está fora, que pena. Tem uma... Tão bonitinha. Ou uma... Um grupo de mulheres que reza todo dia, seis horas da tarde. Aí elas se juntaram todas e rezaram e me mandaram uma mensagem rezando todos para que eu voltasse na TV. Olha que coisa fofa. E também tem a pessoa que fala, você tem que ficar fora mesmo, porque você é assim, assim, assado. As pessoas falam, né? Se você reagir... Tem uma coisa que a Raquel passou. Ela foi no programa do meu pai, ela ia cantar. Mas ninguém conhecia ela. Aí uma atriz do SBT, que é a atriz aí, lá na novela X. Ela, ela, a Raquel viu que era atriz, chegou e falou, fulaninha. Aí essa atriz, tem 15 anos também, chegou para a Raquel e falou, quem você fez aqui é para falar comigo? Eu sou só a neta do Róspeda. Aí ela ficou quieta. Aí chegou a produtora e falou, Raquel, seu avô está te esperando no palco. A atriz falou, meu Deus, você é neta. Aí mudou completamente com ela. Que absurdo, né? Como você lidar com isso? Então, no primeiro momento, a pessoa está. Aí no segundo momento, a pessoa te dá o mundo. E essa coisa é complicada para quem é de mídia. Porque a pessoa, ao redor, te tratam de acordo com as projeções, com os traumas dela. Se a pessoa é bem resolvida... Mas ela é uma criança, né? Ai, nosso tempo acabou. Mas eu quero que você venha. Quando o livro estiver pronto. Quero mostrar a capinha do livro para todo mundo. Quero que todo mundo leia. Mulherada, eu acho que depois de ler o livro, com quantos paus se faz uma canoa, os relacionamentos vão mudar, né? Então, Nancy, muito obrigada. Muito obrigada, muito obrigada. Deixa uma mensagem aí para o povo. Você está na TV de novo? Eu acho importante não esquecer da semente que você tem no coração. Aquilo que tem lá dentro é a sua essência. É isso que te mantém em pé e que vale a pena viver. Mas tem que descobrir qual é. Não disfarçar, sabe? Ah, eu quero ser mulher de televisão, mas aí depois casa tem cinco filhos e não vai voltar para a televisão. Não, dá para fazer... Respeite a maternidade, respeite as sementes que tem no coração. Se quer ser, sou dona de casa, legal, essa semente que você tem no coração, bonito. Então, a minha mensagem é essa. Seja você. Seja você. Olha a sua semente, porque da semente que nasce a árvore, você tem que saber o que está lá dentro. E não se esqueça, então, que a semana que vem a gente tem um encontro aqui. Vai ser muito interessante o programa da semana que vem, porque nós vamos ter previsões para 2016. É claro, vou fazer uma consulta pessoal, né? Saber o que a gente espera esse ano. Mais uma, a Karine entrevista vai ficando por aqui. Eu espero você na semana que vem. Um grande abraço e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho